Boa tarde meus amores, estamos chegando em Urandi, estamos chegando aqui na cidadezinha, a cidadezinha é bem pequenininha, posto fiscal aqui, não para? e a cidadezinha ocular A cidade está para lá, gente. A gente está desviando aqui. O marido está contando que um colega passou direto ali, entrou para dentro do centro da cidade com o bitrem. Aí teve que desengatar para poder sair lá de dentro, porque ficou trancado lá, não tinha como retornar. Meu Deus, que coisa, né? Então é isso, meus amores e minha amora. Chegando aqui, né? Mais uma viagem concluída aí, com a graça de Deus. Entra onde? Vamos entrar aqui. Aí desce lá para baixo? É, isso aqui é bem próximo aqui. Ah, é? Então é isso. Vamos caminhando a Farias aí já. E onde é que é o estacionamento? É bom quem sabe, né? Deixa que eu encerrola. A gente vai manobrar aqui, ó. Olha só. Olha isso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Certinho, ó. E aí, gente. Certinho, ó. E aí, gente. Certinho, ó. E aí, 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 ó. É o final de mais uma viagem aqui, ó. Vamos carregar aí na Sudotex. E é isso, então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Deixem like. Comentário aí pra gente. Se inscrevam no canal. Abençoe grandemente o canal. Muito obrigada a todos vocês que acompanham nós. Grande beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.